O dia passando aqui, achei essa sereia linda, maravilhosa, essa sereia, aqui a barca, entradazinha, subida, que coisa linda que eu achei aqui, olha, tem os piratas aqui, olha o que eu achei que foi linda, os piratas, a barca dos piratas, ingressozinha aí, quatro reais individual, cliente acompanhante não paga, olha, que coisa boa, olha aí, que coisa legal, tem também a bolazinha aqui, saturno, Eirau, coisa linda, agora eu vou, mostrando aqui a barca do Tiroalvo, mostrando aí, a barca do Lique, Qualquer ingresso é quatro reais, Capitão América, Orelha, orelha, o escalalinho, Vamos lá. Esse aqui é o surf. Legal esse aqui, ó. Escadeiras, a zona ali, fica todo mundo sentadinho ali, ó. Fica aí. Fica aí o poste aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí. Fica aí. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó.